O D2-500 da Silverson foi projetado para desintegrar, solubilizar ou dispersar o maior dos sólidos em uma única operação e pode processar fardos inteiros de polímeros e borrachas, sem a necessidade de moagem ou fragmentação preliminar. Este sistema exclusivo é usado por muitas das principais empresas de petróleo do mundo para a produção de melhoradores de índice de viscosidade para óleos lubrificantes. Ele também é usado em aplicações tão diversas como adesivos, tortas de filtro e recuperação de produtos rejeitados. Também oferecemos uma planta piloto, composta por um misturador de fundo de tanque e um misturador em linha. Projetado para desintegrar grandes sólidos em uma única etapa, este sistema independente tem amplas aplicações nas indústrias química e de alimentos.